Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez eu trago aqui pra vocês mais um vídeo tunando um carro, galera. E olha só o carro da vez, gente. Eu vou tunar esse daqui porque esse daqui é o carro mais caro que a gente tem aqui nessa DLC. Eu vou mostrar aqui pra vocês na Legendary. É o Progen Tyrus, tá galera? Ele custa 2 milhões e 550 mil, muito caro. E olha só, a gente pode escolher algumas estampas aqui e tal. Eu peguei essa preta, mas a gente pode mudar lá na Los Santos, beleza galera? Eu tô muito empolgado pra ver como que são esses novos carros aqui, gente. É coisa de louco, mano. Progen Tyrus. Caraca, velho. Olha que louco. Nossa, olha o ronco dele, velho. Ó, ó, ó. Que loucura, gente. Nossa, já achei muito louco esse carro, galera. Vamos ver aqui em primeira... Olha em primeira pessoa, velho. Parece um carro de Fórmula 1, velho. Só que não, né? Beleza, vamos lá pra Los Santos. Sem mais delongas. Porque esse sim eu tô curioso pra ver o que a gente pode personalizar ele e o que a gente pode fazer com ele, beleza? Ó, primeira coisa. A gente já pode ver que é um carro muito rápido, né? Inclusive, eu acho que rola até fazer uns testes aí, né? Quem sabe? Vamos ver, galera. Teste de velocidade com esses carros novos aqui vai ser muito louco, velho. O carro aqui é totalmente diferente de tudo que a gente já conhecia, galera. Muito, muito da hora, velho. Bora! Ó, Los Santos aqui já. E, galera, tem muitos carros novos, velho. Muitos. Não só na Legendary, mas também lá na Southern San Andreas Motorsport. Eu já mostrei pra vocês no vídeo passado. Já saiu um vídeo hoje sobre essa DLC. Esse é o segundo, provavelmente. E vai ter muito mais, tá? Então, fiquem ligados. Vamos tonar esse carro. Vamos ver o que vai rolar aqui, velho. Tá, o basicão. Eu acho que, em questão de aparência, nem vai ter muito o que mexer nele, né, velho? A gente tem que ver esse carro na corrida, galera. Isso que a gente tem que ver. E na corrida nova ainda, né? Explosivo. Tá, luzes. Não faz muito sentido colocar um neon nesse carro, né? Nem vou pôr, galera. Ó. Ah, dá pra mudar a estampa aqui, ó. Falar bem a verdade, eu vou curtir mais essa segunda estampa, velho. Se bem que a gente pode mudar as cores, né? Mas a segunda eu achei que ficou mais legal e tal. Tá. Prevenção. Beleza. Placa. Maravilha. Vamos colocar essa placa azul, porque eu acho que esse carro eu vou pintar ele... Ah, só dá pra mudar a cor principal. Olha só que coisa, hein? Hum, eu acho que com amarelo e branco, velho, combina um azulzão, hein? Um roxo. Se bem que um dourado também ficou muito show, né, galera? Caraca, esse carro é muito da hora, gente. Mas eu vou colocar, acho que um azulzão, galera. Pra ficar no estilo, hein, mano? Azul saxão. Olha aí, velho. Esse não ficou top da balada. Esse azul da meia-noite é muito bonito. Beleza. Deixa eu só ver como que ficaria aqui com cores metálicas. Ficaria bem show também, né? Caraca, galera. Olha que carro top. Beleza. Cor principal, eu já mexi. Spoiler. Extreme Downforce BGW. Não me dá muita coisa. Eu vou colocar esse aqui, velho. Achei doidão. Pra esses carros, galera, a gente tem que colocar uns bagulhos loucos aí mesmo, né? Suspensão lá embaixo. E é um carro que já vem com uma roda que não é personalizada, né? Uma roda normalzinha e com pneu normal também, velho. Que loucura. Rodas. Tipo de roda. Essa eu vou mexer. Será que tem rodas novas? Nem tem, né, velho? Tá. Aros... Cromados não. Originais. Vamos ver o que a gente pode fazer, ó. Colocar uma roda... Ó, essa roda que tava, né? Essa aqui fica mais da hora, hein? Vamos ver outras aqui. Essa aqui também fica bacana. O que mais? Beleza. Ah, acho que essa daí tá bom, mano. Eu tô louco pra testar o carro, galera. Nem tô pensando muito em roda, não, velho. Ó, roda preta. Aí sim, hein? Fica animal. Pneu personalizado. Maravilha. Pneus à prova de balas. Fumaça preta. Ok. E janelas fumei escuro. Maravilha, maravilha, galera. Vamos sair. Vamos ver como é que tá esse carro tunadão. E, galera, sei que vocês querem ver muitas corridas aí. Então, o próximo vídeo que eu soltar, velho, pode ter certeza que já vai ser uma corrida se der tudo certo aqui, beleza? Então, vamos que vamos, velho. Ó, o Dom já tá me convidando pra uma corrida acrobática, mano. Minha nossa. Galera, vamos fazer corridas acrobáticas, mano. Aí sim, hein? Olha que carro insano, gente. Que carro insano, galera. Será que ele vai correr mesmo, velho? Será que é um carro que corre muito mesmo? Olha que louco, velho. É digital o painel dele. Nossa, muito top, velho. Muito top. Gostei demais disso, hein? Deixa eu pegar a rodovia aqui, a highway. E vamos ver um top speed que agora a gente pode ver pelo velocímetro, né, velho? Muito legal isso, ó. Tem até o contagiro ali, digital. Volantinho escrito Progen. Muito bom, velho. Parece aqueles carros tunados no BN, velho. Isso é louco. Ai, ai! Caraca. Cara, sem palavras, galera. Carrinho aí é top da balada. A gente vai testar esse carro aqui em uma corrida acrobática, galera. Fiquem tranquilos. Tem, sei lá, mais de 20 serviços novos aí. Então, fiquem ligados que hoje vai ser um dia muito especial aqui no canal, porque vai ter muito conteúdo de GTA. E tudo vocês vão ver aqui em primeira mão. Minha nossa. Falar bem a verdade, galera. Eu não achei um carro tão rápido esse daqui. Mas vamos ver nos testes, né? Pelo menos ele custa muito caro. Deve valer a pena, né, pagar tudo isso. Mas, fiquem ligados que a gente vai trazer isso pra vocês, beleza? Minha nossa, bati aqui. Pessoal, então é o seguinte. Eu vou ficando por aqui. Se vocês curtiram esse vídeo, não esquece de apoiar com o like. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Então é isso. Um grande abraço. Valeu e fui!